Tem mais irmão? Tenho. Pequenininho? Não. Não? Não. E por que ela não veio e você ficou descansando? Não, porque eu ajudo ele, é eu que ajudo ele. Ah, e você ganha? Remunerado. É. Mas você veio ver com o Soblima? Também. Você tava lá no camarim com ele? Não, mas eu tava lá atrás do Paulo. Você não foi no camarim ver com o Soblima? Ainda não. Nem eu. Vamos fazer, carinha de tristinho, carinha... O barato desse cara é o barato, rapaz. Bem, vem assistir Gustavo Lima aí. Opa. Você gosta de Gustavo Lima? Não, muito não. Você gosta do quê? Eu gosto de mulher. Mulher? Não, mas você gosta de funk, rap, pagode? Rap. Rap. Fala um rap aí, bom. Ela foi nice. Bom mesmo, esse é bom. Ah, ela gosta do Gustavo? Gosto. Eu gosto. Olha aqui, olha lá. Ih, ela tem vergonha. Teu nome? Teu nome. William. Será que diz que ela vinha? Vou falar com esse pessoal aqui do camarada da Dante. Teu nome? Bruno. Ô, Bruno, o que você tá achando dessa história aí? Desde as onze e meia, esperando o Gustavo Lima, já é... Agora, exatamente. Meia noite e vinte e cinco. Ah, nós esperamos, né? Uma hora. Ah, não dá nada. Você vem com a namorada aí. É. Como é que chama a namorada? Priscila. Priscila? Beijinho de amor, 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 beijinho de amor. A gente vai pra um breve intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Estou aqui na rua Lafayette 354, em frente à ótica via luz. Vamos mostrar pra vocês, vamos entrar lá dentro, vamos lá. Esse aqui é o dono, proprietário, ó. Vamos falar com ele teu nome. O João Gonçalves. O João Gonçalves. Aqui você encontra todo tipo de óculos. Óculos de sol, óculos também de grau, tem aquelas... tem as armações... Lente polarizada. Lente polarizada. Lente polarizada. Ótica via luz. Voa Lafayette. 354. Academia Estilo Livre. As atividades da academia já começam com 6 meses de idade. Iniciação de bebês, nível 1, nível 2, adultos, hidroginástica e natação adaptada. Tanto uma quanto a outra, piscina grande ou a pequena. Trabalha a temperatura de 32 graus. Tanto pra aprender a nadar, quanto até pra treinamento de competição. Estilo Livre fica aqui na Pascoal Enec, 313-3624-7747-3011-9627. Tô aqui com o aqui que tá esperando o Gustavo Lima. Teu nome? Maurício. O que que cê faz da vida? Trabalho na transportadora Lealdade. Lealdade? Quem que é o dono da Lealdade? Cadê o dono? Vê, vê aqui ó. Cê é o dono da Lealdade? É ela. Cê é leal? Lógico, tem. Vamos falar aqui ó, transportadora Lealdade é lá em Ribeirão? Ribeirão Preto. Qual que é o endereço? Lagoinha. Qual que? Rua José Eliseu. Quem que escolheu esse nome, Lealdade? É de Leal. A Lealdade tá 65 anos no mercado. Cê tá vendo aí, quer fazer o transporte? É de casa, residência ou não? Tudo. Fracionado, qualquer coisa. Transportadora Lealdade. Telefone? 34341818. Tem site? Tem. Lealdadetransporte.com.br Aí ó, é só ligar lá ou entrar no site e contratar o serviço da Lealdade, não é isso? Acabou. Transportadora Lealdade. Cê precisou de alguma coisa Leal, é lá na Lealdade. Acabou. Chega aqui no Camalote, no Rodeiros Cravinhos, 2013. Vem no Camalote da Lealdade Transportes. Já tem a caneca personalizada aqui, rapaz. Cê bebe aqui. Canequinha neon, neon ó. Caneca neon aí ó. Já bebe a cerveja aqui, já sai no transporte. Já sai no transporte, na Leal, sai louco já. Vem, olha aí rapaz. Canteinha sonhada, sonha querendo descer, eu quero descer. DJ é o meu sonho, me volta pra pintar Que ela já tá louco, tá louco, tá louco, tá louco DJ é o meu sonho, me deixa aparecer Tô sentindo um parado, pra ver ela me encher Fica perdida a minha Com o DJ na boca Fica perdida a minha Descendo na balada, quando eu tenho café Joga o meu braço e você mora se gravar Gatinha assanhada, se eu tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha assanhada, se eu tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer E ainda só temos a mexer E aqui, no camarote aqui da Leandade Transfair, a gente vai encerrando essa matéria E você fica aí com quem? Gustavo Lima no palco! A gente vai pra um breve intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta Você vai fazer tua festa? Tá precisando de gelo? Vem aqui pra Fagerpe Aqui é completinho, carbão, churrasqueira, gelo, cerveja, tem água também Até chope de 60 litros, 80 litros, 20 Quantidade que você quer, barrilzinho, barrilzão Cerveja de litrão Skol, tem Kaiser, tem Antártica, tem Skin Aqui na Fagerpe você precisou, é na rua Rio Grande do Norte E o telefone é 3630-0240-3633-3535 Estamos em frente do maior parque gráfico do interior paulista Aonde? Aqui na Gráfica Rochedo, na Avenida Bungiana 2527 E aqui é onde são feitos grandes negócios e grandes ideias Aqui você encontra o pessoal qualificado de venda Que pode estar pegando e preparando o seu material gráfico Pra você estar expondo pro seu cliente Aqui você tem uma noção do serviço de qualidade da Gráfica Rochedo Vários clientes, vários serviços já executados aqui Bem, aqui é o setor de desenvolvimento de artes, não é isso? Isso, aqui nós recebemos arquivos das agências Todo o material vem através desse departamento aqui Onde gravam-se as chapas E aquelas chapas depois passam a ser matrizes das máquinas offset Estamos começando mais um programa Estamos começando mais uma matéria do programa Agenda Comercial De novo aqui, aonde? Cravinhos! Rodeio de Cravinhos 2003, patrocinado por quem? Bavária, Bavária, Bavária A Bavária aí, patrocinadora oficial Aqui no Rodeio de Cravinhos E vai ter muito ainda, vai ter Luan Santana Parece que Breno e Caio César Vai cantar com ele no palco lá Vamos ver Além disso vai ter muito Rodeio E já começou, vamos fazer a abertura Vamos embora, vamos lá A mulher é menina que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer Numa tentativa boba de se preencher Garotas querem mais amor de verdade, mais sinceridade Garotos são todos iguais, tem necessidade Não façam vontade, mas tô aqui pra provar Eu não te deixaria por uma aventura boa E nem te trocaria por qualquer outra pessoa Só pra matar a vontade O crime não compensa Garotas inocentes não merecem chorar O garoto que não tem a verdade no olhar Escolhe ser diferente, amor Só pra te amar Ela é uma mulher, é menina que precisa urgentemente ser mais forte Ela quer alguém que leia seu sorriso antes de olhar o seu decote Ela vê suas amigas se entregando ao primeiro que aparecer Boa noite a todos vocês Estamos chegando a este grande evento Uma das festas que vem crescendo a cada ano que passa Este evento que tenho certeza que vai marcar no coração de muitas pessoas Não só pelo show que vem mostrar aqui os competidores que vem do Brasil inteiro Mas também a alegria, a emoção de terem artistas do rádio e da televisão brasileira No palco principal de shows Aqui temos a possibilidade de se divertir A partir de conhecer irmãos Aproximar famílias Enfim, desfrutar de momentos agradáveis A todos vocês O Devis do Santos deseja a todos Uma boa noite Um bom divertimento E a partir de agora Começa o nosso Show! E você já teve aí uma prévia de quem? Do deles, ocultor de rodeio aí Alô galera do rodeio Aqui quem fala é o Malboro Agenda comercial Vai pro intervalo comercial E volta já já Não sai nem não Academia estilo livros As atividades da academia já começam com 6 meses de idade Iniciação de bebês Nível 1, nível 2 Adultos, hidroginástica e natação adaptada Tanto uma quanto a outra piscina grande ou pequena Trabalha na temperatura de 32 graus Tanto pra aprender a nadar Quanto até pra treinamento de competição Estilo Livre fica aqui na Pascoa Enec 313 3624-7747 3011-9627 Você vai fazer tua festa? Tá precisando de gelo? Vem aqui pra Fagerpe Aqui é completinho Carbão, churrasqueira, gelo, cerveja Tem água também Até chope de 60 litros, 80 litros, 20 Quantidade que você quer Barrilzinho, barrilzão Cerveja de litrão Skol Tem Kaiser, tem Antártica Tem Skin Aqui na Fagerpe você precisou É na rua Rio Grande do Norte E o telefone é 3630-0240 3633-3535 Já estamos de volta com o programa Agenda Comercial Segura aí, moça Vou mostrar pra vocês também Que aqui a organização pensou em tudo Até no bombeiro No caso de um incêndio Agora num acidente Tem aqui o Corpo Bombeiro Aqui, ó Bombeiro Civil Real Life Curso aqui, ó Trabalhando aqui na Corpo Bombeiro Vamos falar um pouquinho com ela aqui Teu nome? Rafaela Fala um pouco aí da empresa Da Real Life Real Como é que chama lá? Real Life Cursos? Bombeiro Civil E hoje vocês estão trabalhando aqui Pra poder dar uma Segurança maior pro público? Isso Um apoio aqui pra população De Cravinhos e região Se a pessoa quiser fazer um curso Bombeiro Civil lá Qual que é o telefone? É 3021-2224 Fica na Rua São Paulo Em Ribeirão Preto? Isso Nos Campos Elíseos Na Rua São Paulo 946 Você tá vendo aí Você quer fazer parte Dessa equipe aí Uma profissão bonita Vai lá Aqui de Cravinhos mesmo Sou natural de Cravinhos Mas ligado Da nossa Catedral de Ribeirão Preto E vem abençoar aqui o Rodrigo Isso Vemos trazer a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso Pra que seja realmente Uma festa tranquila Uma festa bonita E cheia da presença de Deus Quer aproveitar a oportunidade De chamar o pessoal Pra ir pra paróquia lá? Isso Venham todos participar conosco Na Catedral Metropolitana Em Ribeirão Preto E venham fazer parte Da nossa família cristã católica Tá vendo aí Lá tem missa todos os domingos Todos os domingos Os domingos Às nove da manhã Às onze Às cinco horas da tarde E às sete horas da noite E não tem essa De ser tão ocupado Pra ir atrás de Deus não Você não tem que estar ocupado não Tem que ir atrás de Deus O tempo pra Deus é precioso Não tá perdendo Tá ganhando Tá ganhando Obrigado hein Pai É com Deus A gente tá memorizando Você é um verdadeiro palhaço Isso Palhaço de arena Qual é o nome do teu Cinquentinha Cinquentinha? Cinquentinha Por causa do peso Por causa do peso Por cima de cinquenta Tá mais Tá mais de seis Já tá mais já Tem um remédio bom pra emagrecer Ah é Qual que é? Você corta até uma fileira de cana Todo dia Chega até pipocar as mãos Dá até alergia Dá Aí vai velho Bom serviço Obrigado Bom divertimento É nós dá a vida Pra salvar a vida do peão Você já tomou alguma chifrada? A gente leva né Faz parte da profissão Você leva? Dá a mulher também? Não Dá a mulher não Rapaz Não faz chifrada da mulher Você também leva não? Não Vai saber lá Olha aí rapaz Dá a mulher escuta aí Você é te bota hoje Você é casado? Tô casado Antes de ar escutar É te bota Bota lá Bota não Vamos mostrar o peão aqui Que vai tá montado lá Hoje você vai competir? Vou competir O que é o nome? Luiz Paula Vocês estão em equipe Ou tá sozinho? Estão em equipe Eu e ele ali Deixa eu me levar Vem cá rapaz O cara não tem medo de boi Mas tem vergonha da câmera Rapaz O teu nome? Paulo Eduardo Vamos falar um pouquinho Desse traje aí de vocês Isso aqui é um colete aí Que é Colete salva a vida Pra proteger A calça aí é pra? Calça de couro Mas é por regra do rodeio Mas por regra da pata do animal também O que mais que tem? Espora? Espora? É espora pra tá Mas essa espora aí não machuca? Sem ponta Sem ponta Sem ponta Você tá vendo aí Você acha que eles vão machucar Maltratar o animal? Que nada Eles gostam mais do animal Do que a gente rapaz Você também vai competir aí? Boa Vem também em duplo Ou vai sozinho? Vinha esses mais dois meninos aí Eles montaram no Qualify ontem Vem também